Tempo regimental de 15 minutos. Um horário só o material para a construção. Que nota de 10 da rodovia Inglês Itacaré em Juazeiro. Tempo regimental de 15 minutos. Tempo regimental de 15 minutos. Com total segurança. Lava Cá Gênesis. Vua da linha. Número 1004. Em frente ao corpo de poderes na barra. Telefone 9. 9161. 6712. E 98816. 5223. Fale com borras ou uma pessoa. Lava Cá Gênesis. O Impossível é Deus que faz. O Impossível é Deus que faz. O Impossível é Deus que faz. E E E E E E E E E Obrigado. Gustavo Vida Elétrico da Avenida Tabuna, agora em novo endereço, mais espaço e ótimo entendimento. Trabalhando com Vida Elétrico, trava ao lado, fechadura, som, película e muito mais. Gustavo Vida Elétrico, na Avenida Tabuna, próximo a Gabriela Cinta, em frente à ladeira da conquista. Telefone 28719814, Gustavo Vida Elétrico, o seu carro vai agradecer. Atenção pedreiros e mestres de obras, quer garantir um acabamento de qualidade na sua obra? Utilize argilax, a argilax rinde muito mais. Usando 10 kg de argilax, você faz duas macetas normais. Enquanto você... Eu sou mestre de obras e uso e recomendo argilax. Agilax, rende muito mais. Agilax, a vida das melhores lojas do mundo. Compre no Meire e veja o Brasil brilhar nas Olimpíadas. Promoção, maratona de prêmios Meira. Concorra 15 TVs e mais 3 iPhones. Se ligue nas ofertas. Linguiça Calabresa Ceara, quilo, R$ 9,98. Creme Cracker, marilão 400 gramas, R$ 2,58. Leite em pó, laço sereníssimo a 1 quilo, R$ 16,98. Presunto, pipi-pap, quilo, R$ 11,98. Leite em pó, laço sereníssimo a 1 quilo, R$ 5,99. Maratona de prêmios Meira. Sorteios toda semana. Supermercados Meira. Medalha de ouro na economia. Jota Sem Placadora de Veículos. Pague seu documento e recebe em 24 horas com agilidade e segurança. Ouviu bem? Na Jota Sem Placadora de Veículos, você paga seu documento e recebe em 24 horas com agilidade e segurança. Jota Sem Placadora de Veículos. Lei Despachante, espera por você. Jota Sem Placadora de Veículos. Imprimindo documentos do seu próprio escritório. Ligue agora mesmo. Trabalhamos com todas as operadoras. 99952-2483. 991-95-3039. 981-09-3926. E o nosso WhatsApp. 988-22-3208. Jota Sem Placadora de Veículos. Localizada na rua José Carolina, 169, no bairro Teotão e Viola. Ligue 3633-1831. Imprimindo documentos do seu próprio escritório. Mecânica Cojac. Mecânica especializada em injeção eletrônica. Cargos nacionais e importados. Mecânica Cojac. Rua Café Filho 108. Subida de acesso ao Hospital Geral, bairro da Pintista. Mecânica Cojac. Ligue agora. 3231-0429. Fale com o Josmari. É o mesmo Cojac. Mecânica em Ilhéus. É Mecânica Cojac. Vale Distribuidora Pintoco. Ilhéus empenha a tapação do ar. Vale Distribuidora Pintoco. Com os melhores preços em cerveja e refrigerante. Vale Distribuidora Pintoco. Lá você encontra água mineral. Cargol. Intensoada na melhor qualidade. Vale Distribuidora Pintoco. A cerveja mais gerada de Ilhéus. Trabalhamos com todas as marcas de cerveja. Aproveite. Desconto especial para compras à vista. Disque Pintoco. 3231-0993. Vale Distribuidora Pintoco. Rua Segurinho Viena 421 no Maniago. Intensoada na melhor qualidade. Pacote de água mineral. Esquincanol. Com 12 garrafas de R$ 500,00. A fila em R$ 7,00. E cargol para garantir o churrasco no seu dia a dia. A fila em R$ 3,50 o pacote. Vem provar o Distribuidora Pintoco. Você também. Você está na melhor baiana em 1310. A partir de agora. A Rádio Baiana de Ilhéus. Apresenta. Apresenta. Mais um super programa. Aqui você se emociona. Se diverte. Fica bem envolvado. E interage. Atenção. O programa a seguir é indicado para as pessoas que querem ficar bem. No dolar. Troca de elite. Para ser o título que vocês tiveram. Notícias policiais. Referências. Informações. Política. E os principais acontecimentos de Ilhéus e da região. Aqui. Na Rádio Baiana de Ilhéus. Troca de elite. Torca de elite. Alô amigos, alô milhão, bem-vindos ao Topa Dia 20. Alô amigos, alô milhão, bem-vindos ao Topa Dia 20. Alô amigos, alô milhão, bem-vindos ao Topa Dia 20. Alô milhão. Alô milhão. Alô milhão. Alô milhão. Alô milhão.